A análise química é uma área muito grande e ela engloba não só várias outras áreas dentro das análises químicas, tais como hematologia, parasitologia bioquímica, urinálise, bacteriologia, microbiologia. Então, como a gente pode ver, a análise química não é sozinha, ela vem acompanhada de outras áreas dentro da área das análises químicas e o biólogo está legalmente habilitado desde que cumpre algumas exigências, as quais o Conselho Federal de Biologia dita em algumas das suas resoluções. Uma das exigências, primeiro, é ele cumprir algumas disciplinas no seu currículo efetivamente realizado, disciplinas estas que são exigidas para as análises químicas, tais como anatomia, fisiologia, bioquímica, microbiologia e dentre outras disciplinas que lhe dá esse direito. A formação acadêmica dele, o curso de graduação, ele ser bacharel em ciências biológicas, eu sei que pode ter até uma polêmica. O licenciado pode também trabalhar com análises clínicas? Desde o momento em que tanto o licenciado quanto o bacharel cumpriram as exigências da sua instituição de ensino superior, que tem uma carga horária já delimitada. E ele, registrando-se como biólogo, ele já pode estar habilitado a trabalhar nas análises clínicas. As dificuldades encontradas hoje são muito menores do que há algum tempo atrás, no momento em que a nossa profissão foi regulamentada. Muito embora, hoje nós temos os profissionais que trabalham hoje nas análises clínicas, os mais antigos, eles já, antes mesmo da regulamentação da profissão, já militavam nessa área. Então, precisou da regulamentação para que eles pudessem efetivamente, legalmente, estarem trabalhando. Dificuldades, eu acho que em todas as áreas acontecem, mas a gente sempre vê e prima para que o nosso profissional ele possa estar efetivamente trabalhando com qualidade. Por isso, as nossas exigências, que estão constadas no conjunto de normas que o Conselho Federal de Biologia emite, não só para as análises clínicas, como para outras mais. Mas como o assunto é análises clínicas, eu digo que realmente é exigir bastante desse profissional, para que ele possa atuar, porque ele não trabalha sozinho. Nós temos outras categorias profissionais que também podem trabalhar. Então, a competição é muito grande, mas a gente tem sempre um profissional biólogo se destacando na área. Sim, o Conselho Federal de Biologia, pelo que o histórico da luta por essa área de atividade para o biólogo, ela vem aproximadamente desde 1987, onde o primeiro estado da federação que teve um embate com relação às análises clínicas foi o estado de Pernambuco. E a partir daí, problemas existem, mas em todas as instâncias nós temos ganhado. Não tem um embate jurídico que o Conselho Federal de Biologia entra com a ação ou se defende garantindo o exercício profissional das análises clínicas, porque isso está na nossa legislação. Pode ser que não esteja um nome em análises clínicas, mas a nossa profissão, como foi regulamentada em 3 de setembro de 79, algumas áreas não estão escritas, denominadas como tal. Mas existem resoluções, porque o Conselho Federal é um órgão normatizador da nossa profissão. E sendo normatizador, ele pode, com bastante propriedade, verificar o que é importante para a sociedade, para que a sociedade possa mais compreender sobre as áreas de atuação e baixar resoluções pertinentes. E a resolução das análises clínicas é muito pertinente para que a sociedade, para que todos possam perceber que o biólogo está apto a trabalhar nessa área. A resolução 12, de 1993, que ali ele tem todas as exigências para o biólogo trabalhar na área das análises clínicas e ser o responsável técnico por um laboratório de análises clínicas. Porque uma coisa é ele trabalhar na área, outra coisa é ele ser responsável técnico. O trabalhar na área, ele é a pessoa física, é o biólogo que faz isso. O trabalhar como responsável técnico é a pessoa física, bióloga, atrelado a um laboratório de análises clínicas, cujo ele é, como o nome já diz, responsável técnico. Ali ele assina pelo laboratório todo. E nesse laboratório, não somente o biólogo pode estar trabalhando, ele está ali também chefiando técnicos de laboratório e outras categorias profissionais também de nível superior que trabalham nessa área das análises clínicas. Realmente ele manda, nesse momento ele é o responsável juridicamente também por esse laboratório, porque ele foi indicado como responsável técnico. É de praxe o Conselho Federal de Biologia receber denúncias com relação aos concursos públicos quando o biólogo não está contemplado. E na área das análises clínicas não é diferente. Então todas as vezes que isso acontece, não somente o Conselho Federal de Biologia, mas os conselhos regionais também atuam garantindo em concursos públicos, no que nos editados concursos públicos possam ter a denominação do biólogo para concorrer em igualdade de condições com outras categorias profissionais que também militam na área das análises clínicas. E não tem, até o momento, eu não vi nenhum, nós não percebemos nenhuma negativa. Nós conseguimos através de trabalhos administrativos para que o biólogo seja contemplado. E na justiça quando há necessidade. Não conseguindo administrativamente, nós conseguimos através da justiça. E temos êxito. Quando o biólogo perceber que a área das análises clínicas não está contemplada em um determinado concurso público de uma região, de um município, ele pode acionar o seu regional, o respectivo regional. Se é da região norte, ele aciona o regional da região norte. Se é da sul, e assim sucessivamente. E o próprio Conselho Regional, com toda a documentação que o Conselho Federal de Biologia possui nos seus arquivos, e eles mesmos, os próprios regionais, entra com uma ação judicial. Mas nós somos assim mais, como eu posso dizer, um pouco mais, gostamos mais de conversar, de estar conversando com a instituição, antes de entrar com o embate jurídico. E dessa forma nós temos conseguido com que os editais sejam modificados e o biólogo possa concorrer de igualdade de condições. E temos notícias muito vantajosas para nós, que é quando o biólogo parte para um concurso público com outras categorias profissionais que também podem trabalhar na área das análises clínicas, ele sempre é vitorioso. Com a questão de um biólogo estar trabalhando em um laboratório de análises clínicas e ele não é indicado para ser o responsável técnico, nós não podemos, na verdade, fazer nada. Porque quem escolhe o responsável técnico é o dono do laboratório ou, como eu disse anteriormente, outras categorias profissionais também podem trabalhar na área das análises clínicas. E é de livre vontade o profissional ou o dono do laboratório escolher quem ele quer como responsável técnico. Então o biólogo pode atuar, ele pode ser o responsável técnico, desde que ele seja indicado e convidado para ser, porque é a pessoa jurídica que vai escolher o profissional. Então ele pode escolher outro profissional não biólogo. Mas nós temos notícias, nós temos a nível de Brasil, uma quantidade muito grande, significativa de biólogos sendo responsáveis técnicos de laboratórios de análises clínicas, cujos donos são até médicos farmacêuticos. E farmacêuticos também e outros profissionais que não tem nada a ver com a área das análises clínicas. Ele é um empresário, monta o seu laboratório e escolhe quem ele quer trabalhar. Nós temos conseguido, em vários estados e municípios do nosso país, mudanças de instruções normativas, de portarias, de resoluções, quando aquele documento, aquela norma, não cita o biólogo como o profissional que possa trabalhar. E recentemente nós tivemos uma notícia em que uma instrução normativa aqui da Vigilância Sanitária do Distrito Federal que fez uma mudança, uma instrução de 2017 e para 2018 ele mudou essa instrução, incluindo dentro dos profissionais que já podem trabalhar, o biólogo também. Isso para nós foi uma vitória, foi uma coisa bastante simples, não foi nada assim de muito vulto, de ter que entrar em justiça, um pedido. Mostra a legislação, foi mostrada a legislação, a primeira coisa é visto que o biólogo não está contemplado, numa área que é dele também. E nesse momento, isso pode ser qualquer um profissional biólogo, não necessariamente o Conselho Federal de Biologia ou o Conselho Federal de Biologia. Basta a pessoa física, bióloga, verificar que não está sendo contemplado, ele mesmo pode fazer um requerimento. E ele muitas das vezes é contemplado, às vezes ele é contemplado ou ele precisa de um apoio. E esse apoio, com certeza, o sistema CFB, o CRB, sempre dá esse apoio para que ele possa estar à frente da sua área de atuação. Música 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 Música